Música Que saudade que eu tava de você! Ah é, saudade né? Por que você não termina com ela? A gente vai ficar aqui nesse lenga-lenga? Tenha um pouco de paciência, eu vou tentar resolver isso aí. Aham, paciência, o tanto de paciência que eu já tive. Quanto tempo que a gente tá junto? Eu sei que é muito tempo, mas eu não posso chegar nela e ir largando do nada, acabar com o meu casamento. Tem que ir com calma nessas coisas. Então, você tem que decidir logo. Eu gosto de você, mas... Se você gosta tanto assim de mim, como você fala, por que você não larga dela logo? Não dá pra esperar mais um pouco? Não, nada de esperar não. É ou ela, ou eu. Certo. Hoje eu resolvo isso. Tchau. 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 Nossa senhora, que dia. Meu Deus do céu. Nossa, você deve ficar que boa. Sujeira que tava nessa casa. Oi, bem. Que bom que você chegou. Nossa, você acredita que eu fiz aquele bolo de chocolate que você gosta? Vamos lá tomar um cafezinho? Ô, Débora. Outra hora a gente toma um café e come um bolo. Não, vamos lá. Você deve estar morrendo de fome. Eu queria te falar uma coisa antes. O que foi? Fala. Mas eu não sei como te falar isso. Você tá deixando nervosa, Luiz. O que aconteceu? Eu tô com outra mulher. Como assim? Saindo com outra mulher? Você é casado comigo. É, mas eu conheci ela. Ela sempre passou aqui na rua de casa. E a gente foi se envolvendo. E eu tô muito apaixonado por ela. E chegou um ponto que eu tenho que decidir entre você e ela. Você não vai me deixar, né, Luiz? Nós somos casados há oito anos. Ah, eu acho que é melhor você seguir a sua vida e... Porque eu não sei o que eu sinto mais por você. Claro que você gosta de mim. Você tá comigo quanto tempo, Luiz? Você não pode me deixar assim. Eu te amo. Você nem conhece essa mulher. Ah, eu conheço sim. E é isso que eu quero. Não dá mais. Não fala isso, Luiz. Você tá confuso. Não, não. Olha, é melhor assim. Depois a gente já pede o divórcio e resolve isso logo. Já tô pra falar isso faz tempo. É que eu tô sem jeito, sem coragem. Você fica com a casa. Eu fico com a empresa. Continuo pagando a caminhonete. Eu vou ajeitar minhas coisas e vou embora. Você não pode fazer isso, Luiz. Pensa bem, Luiz, no que você tá fazendo da tua vida. Não dá. Eu não tô bem aqui. E eu sinto muito. Poxa, Ricardo. Você não consegue quebrar uma aí pra resolver isso? A empresa é a única coisa que eu tenho. Eu passei a casa pra mulher. A caminhonete que eu tenho tá toda endividada. O banco tá até pra tomar. O quê? Não tem nenhum jeito. Nossa. É um valor muito alto, hein. Eu não vou dar conta. O que que eu vou fazer? Tô perdendo tudo na minha vida. Tá. Depois a gente conversa pessoalmente. Tá certo. Ah, não. Eu não acredito nisso. Eu achei que ele tinha alguma coisa pra me aparecer. Quer saber? Eu vou embora enquanto é tempo. Perdi tudo. Tudo. A empresa. O carro. O banco vai levar. Poxa, eu achei que a Thalita gostava de mim. Pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E agora ela foi embora. Tô sem ninguém. Eu vou ligar pra Débora. Ela vai me ajudar. Bom. Eu acho que é melhor ir lá na casa dela. Luiz. Luiz. Uau. Débora. O que que você tá fazendo aqui? Olha. Eu vim aqui pedir desculpa. Por tudo que eu fiz. E outra coisa. Eu quero uma ajuda. Nossa, mas o que que aconteceu? Eu perdi minha empresa. Perdi o meu carro pro banco. Minha mulher me abandonou. Eu sei o que eu faço, Débora. Eu não tenho onde morar. Não, eu te ajudo. Calma. Você pode ficar no quartinho do fundo. Agora eu tô trabalhando. Dá pra me manter nas dois. Até você arrumar um serviço. E estabilizar sua vida de novo. Olha. Eu só tenho a agradecer, viu? Mas me desculpa por tudo. Muito obrigado. Pode entrar. Eu só tenho a agradecer, viu? Alô. Isso, é o Luiz. Antônio? Sim, sim. Eu sei quem é você. Uai, eu posso ir sim. Agora? Tá. Eu já tô indo. Tchau, tchau. Que estranho. Eu não tô entendendo por que que a empresa ligou para mim. Ô, Luiz. Seguinte, ó. Eu estive dando uma olhada aqui no seu currículo, que me enviaram, e vi que as suas qualificações, ela é exatamente o que a minha empresa necessita. Mas... Eu lembro que eu entreguei vários currículos na cidade, porque realmente tô precisando do serviço. Mas aqui na sua empresa eu não lembro de ter entregado. Ô, Luiz, é o seguinte, ó. Este currículo, quem nos enviou foi a Débora. Débora? Sua esposa. Poxa. Ô, Luiz, ó. A Débora passou muitas informações aí que eu gostei bastante, tá? Ela falou que você é uma pessoa esperta, trabalhadora, que daria conta aí do serviço aqui na nossa empresa. Então, eu olhando o seu currículo, tá? A administração de empresa. E vários outros cursos aqui que você já tem, ô, Luiz. Então, com certeza, a minha equipe vai gostar bastante e vai poder te contratar aqui pra ser aí mais um no quadro da nossa empresa. Ué, eu fico feliz, hein? E eu aceito, sim, né? Ô, quem fica feliz sou eu, Luiz. Ó, o salário aqui, Luiz, a princípio, três mil reais. Três mil. Uau, pra quem tá parado sem ganhar nada. Isso é ótimo. Agora depende aí de você aceitar ou não. Ô, Lu, lógico que eu aceito, hein? Ô, Luiz, vamos falar o seguinte. Amanhã, amanhã estaremos fazendo uma reunião aí com todo o quadro aqui da nossa empresa. E se você puder aparecer, eu já te apresento como um funcionário, se você achar que é interessante. Bom, lógico que é. Não, amanhã eu tô aqui. Sem falta. Sem falta. Olha, pode contar que amanhã eu tô aqui. Pode ser, Luiz? Pode ser. Então, boa sorte. Obrigado. Seja bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Débora. Luiz. Muito obrigado. Obrigada por quê? Uai, eu tava lá no escritório do Antônio. O Antônio, ele é muito amigo meu. E eu recomendei você pra ele. Eu nem sabia porque que ele me chamou. De repente, ele me falou que eu tô sendo contratado. Que bom que deu certo. Depois de tudo que eu fiz com você, você me faz uma dessas. Me recomenda. Pede o emprego pra mim. Então, eu tava pensando quando eu tava vindo pra cá. Você é a mulher da minha vida. E eu queria mais uma chance. Olha, Luiz, eu te perdoei. A gente viveu muita coisa boa e eu te amei demais. Só que, retomar de novo, eu não vou conseguir. É, agora que você arrumou um emprego, você pode seguir sua vida, recomeçar. Eu comecei a enxergar a minha vida de outra forma. Comecei a me valorizar mais. E eu quero continuar assim. Poxa. Que arrependimento, viu? O que que eu fui fazer? Mas, eu respeito. Eu respeito a sua decisão. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Eu espero que você seja muito feliz. Obrigado. 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 Obrigado.